Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma calda neutra. Muita gente me pergunta como eu molho os bolos e eu vou ensinar a melhor calda para vocês, porque a durabilidade dela é muito maior. Claro que vocês podem fazer a calda com uma lata de leite condensado e duas de água, só que a durabilidade dela não vai ser grande. Vocês vão ferver, para quem quiser fazer assim. Ferve bem e depois você deixa esfriar e molha seus bolos. Pode fazer também com leite de coco, leite condensado e a mesma medida da lata de leite, mas a durabilidade é de 24 horas. Então a melhor para mim é essa, a base de água e açúcar. Então eu coloquei aqui uma xícara de açúcar, e aqui nessa garrafa eu coloquei três xícaras de água. Eu posso colocar também um pedaço da casca de laranja, cravo e deixar ferver por cinco minutos. Mas eu vou fazer a que eu mais uso, que é com a baunilha. Vocês podem colocar a essência que vocês preferirem. Pode colocar também um pedacinho de anis estrelado, um negocinho desse. Um pedacinho desse aqui, assim, pequenininho, para ferver. Aí já coloca aqui agora e vai para o fogo. Como eu vou colocar a essência, então eu vou colocar depois que ferver essa calda por cinco minutos. Depois que ela ferver bastante, aí eu vou colocar uma colher de chá da essência da minha preferência. Eu só posso mexer agora, nesse momento. Depois que eu colocar no fogo, eu não posso mexer, porque senão pode açucarar. Então eu vou levar ao fogo. Já ferveu os cinco minutos, agora eu vou desligar o fogo. Vou colocar uma colher de chá de essência de baunilha. Como eu disse, vocês podem colocar da sua preferência. Vou ligar e vou deixar mais um minutinho. Já ferveu por mais um minutinho. Agora eu vou deixar esfriar. Só depois que esfriar bem, eu vou colocar nessa garrafa e vou guardar na geladeira. Vocês podem colocar na garrafa que vocês quiserem. Mas ela tem que estar totalmente fria. Então eu vou colocar um pratinho em cima pra tapar. Um bolo molhado com essa calda, ele dura uma semana. Já com uma calda à base de leite, seja ele leite condensado, leite de vaca ou leite de coco, ele vai durar apenas 24 horas. Por isso eu utilizo essa calda. E eu usava antes cravo e canela na calda, muitos anos atrás. Quando eu não era da área da confeitaria. Sendo que eu não aconselho a ninguém fazer calda assim. Porque pode ter um convidado na sua festa que é alérgico à cravo e à canela. E não vai ser uma coisa legal. A durabilidade dessa calda na geladeira é de 10 dias. Com segurança, tá? Pra ser utilizada. Depois disso é melhor descartar. Se vocês gostaram do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e sigam minhas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo.